Conheça um lugar com produtos exclusivos, com importados de mais de 40 países, além de grandes marcas, para a sua casa e o seu dia a dia. E o melhor, com economia média de 15% comparado aos hipermercados. Conheça o SANS Club, você vai se apaixonar. O SANS é para as famílias, para as empresas, para você. Faça com milhões de pessoas ao redor do mundo e seja sócio desse exclusivo clube de compras. E se em três meses você não se convencer, nós devolvemos a sua anuidade. SANS Club, conheça, apaixone-se e fique sócio.